Um compilador é um programa responsável por transformar código de alto nível legível apenas por humanos em código de máquina, que pode ser executado pelo computador. Linguagens compiladas não rodam diretamente. Você compila primeiro num formato binário e depois o executa. A vantagem é que elas são muito mais velozes, pois o computador lê binário direto. Por outro lado, cada mudança que você fizer no código exige uma recompilação, que pode ser automatizada com scripts como esse. Este processo ocorre em várias etapas, e neste vídeo vamos focar no GCC, um dos compiladores mais utilizados para a linguagem C. A primeira etapa é o pré-processamento. Aqui o compilador processa diretivas como include e define, que geralmente começam com hashtag. Ele inclui arquivos de cabeçalho, remove comentários, expande macros e deixa o código pronto para a próxima etapa. A saída dessa fase é um arquivo .i, que pode ser gerado com a opção "-e", do comando GCC. Na segunda etapa, acontece uma pré-compilação. Agora, o código C é convertido em assembly, uma linguagem de baixo nível, próxima do que a máquina entende, mas ainda em texto. Aqui, não temos mais if e else, só instruções como mover bytes de um lugar para o outro. Para gerar essa etapa, utilize a opção "-s", do comando GCC. A terceira etapa é chamada de assemblação. O código assembly é transformado em código de máquina binário, gerando um arquivo .o. Ainda assim, o programa não pode ser executado, porque chamadas a funções externas, como o printf, ainda não foram resolvidas. Para gerar essa etapa, utilize a opção "-c", do comando GCC. A quarta e última etapa é a linkagem. Agora sim, todas as diferenças externas são resolvidas, como as da biblioteca padrão C, a libc. Chamadas como printf, ganham o endereço real. E o executável final está pronto. Isso é feito sem necessidade de opções, ou se você quiser incluir bibliotecas específicas, utilize as opções "-l", maiúsculo e "-l", minúsculo. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que irei responder. Até logo!